Eu vou te dando uns tocos, e com o tempo, com certeza vai adquirindo experiência pra fazer essas coisas que eu faço, cara. É, mais ou menos, você vai ficar um bom player, mas pra ficar bom player igual o Dan, aí demora. Eu tô muito, eu melhorei muito, mas tô muito longe dele. É B, viu? É nada extraordinário, é nada extraordinário. É B, viu? B a chapa tá quente. Eu toquei as bombas todas na A, achando que eles já estavam lá. Não, eu tô na brava ainda. Pra quem não sabe, RDP... Alisson, joga dois players na brava, então. O Massa trabalha na Amazon, aí na Inglaterra, Liverpool. Ele manda, ele manda, ele manda, ele manda, ele manda, joga player, mano. Meu Deus do céu. Mano, o Sérgio, tinha um cara muito lagado. Mas sei aí, velho, na B, limpei o morro, ó. Nossa! Boa! Tu me salvaste, mano. Tem mais dois ou três ali. Tem, tem, vem a gente ver. Um já foi. Tem mais dois. Um já foi. Boa. Acabou. Já tinha mais um. Eu não sei por que que os caras sempre pulam fora do mapa. A cara do Bob, eles sabem que tá fora do mapa. Essa Charlie, eu não tô assado perdendo. O que foi, Pedro? Eu ainda quero que o Massa escute o no Best Hit Parade. É verdade, Massa. Como é que funciona? Tipo, tu compraste o jogo, mas tá aí, tu tem o Mestre de Stock. Nossa! Pode atirar lá pra te jogar? É o Pedro de Lara que tá tocando, cara. Vou carregar as bombas e vou nessa ECO. Não tem como passar o Pedro de Lara. Tô indo pra ECO também. Começou a oscilar meu pick, cara. Apesar dele tá baixo ainda. Quando ele começa a oscilar, os tiros começam a não marcar direito. Agora eu descarreguei na cara do cara a burpa. O cara ficou com dois filhos. Ah, joguei só um pouquinho de bomba. Não tinha muito. Pedrinho do CS. Pedrinho do CS. Pratinha do CS, desculpa. Seja bem-vindo, meu querido. Valeu pra confessar o seu faldo, viu? Tamo junto, cara. E ó, casa é sua, mano. Se você é a vontade. Aumenta aí, DP, por favor. Descute só. Nossa, sai desse avião. Cara, não. O holandês deixou um herdeiro. Hoje ele quase nem joga. Ele voou. Tá bom. Esse cavalo! Tá bom. Tá bom. Fiquei bem emocionado com ele. Porque quando fui sair, ele até apagou a foto. A gente vai fedurar nessa T-Ira, California. Não, esse povo estranhado. Tem que ir pelo lado, né? Não, não. Eu vou até vazar perto dessa G aqui, não faz nada. Uma vez falaram que eu tava dando chica no monte, falaram que as bombas caíam sempre certinho no lugar. É só virar, pô. É só virar, pô. Ah, tem A já. Só um carinha deixando a botão A já botou 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 A. Ah, não. Não é nada. Ah. Pê-da-pê-da. Eu acho que a espécie é a gente que... Nós temos perdido o objetivo. Eu vi sem bot. Essa molecada não é foda, hein, Miguel? Eu falei, deixa falar. Um objetivo, Jorge. Boca fechada, mas ainda mostrita, né? Mas deu vontade de falar, hein? Essa molecada não é foda. Opa, 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 opa. Ah, não. Para quem não sabe, essa arma aqui tem dois modos de tiro. É esse que eu estou dando, que é uma coisa contra uma Sniper. E tem um normal, que é essa, que é a sua cadência normal dela. Quando eu ponho a rosca da Sniper, no caso. E é esse aqui, ó. Essa arma ganha sweet spot e pega uma potência contra uma Sniper mesmo. A mira. Opa! Face, essa mão é tua cara. Não sei por que, cara. Sério. Eu acho que é tua cara. Essa pistolinha é a melhor. Legal. Que alto. Ai. Não sei se é a curvatura da barada. Eu acho, cara. Sério. Não sei porquê. Ah. Estão usando atividade. Percorrendo esse nível no Brasil. Segura mais um nível no canção que tá vendo aí. Cala aí. É porque o pessoal não sabe. É uma bela história isso, sabe, cara? É uma bela história isso de como a gente se conheceu. Tem até a ser uma história de amor. Abaixa aí, defesa. Deixa eu parar um pouco. Não tem, gente. Estou só nos anos 90 agora. Alô? A gente não ouve, né? Não, não. Não, não. Deixa agora, deixa agora aí. Olha o cara. Acertei. Aaaaaaah. Aaaaaah. Ela matou aí. 3,50 do Gunner. Ah, o agulho virou, velho. Eu vou pegar um barco para atirar no dirigido. Eu vou pegar um barco para atirar no dirigido. Eu acho que é só barco que atira, velho. Se vazar, fodeu tudo então. Fodeu tudo. Tem umas histórias aí cabulosas aí. Só para variar o maço lá no meio. Gente, eu estou apaixonado por esse maldito. Muito apaixonado por esse maldito. De verdade, verdadeira. Dá para atirar com o canhão no... Dirigível? Não, o melhor é o barco. Nasce comigo aqui nesse barco. Ai, ai, ai. Eu estou morrendo com o campeão aqui. Eita, tem gente aqui. Ai, atira no primeiro Gunner. Eu não acerto, mas... Ela já está molinha. Au. Ai, meu Deus. Eu estou saindo tudo aqui para a delta, velho. Nossa Ai ai Saca aí Saca do diabo Ah como é Cara, essa granada foi a melhor granada que eu joguei Eu joguei em anos Ai meu deus é tudo aberto aqui Meu deus Eu to danhado já O negócio é muito da baladinha No tempo que a gente tinha 15 anos Nós estamos tomando o objetivo, Freddy. O que acontece? Eu estou aqui atirando no dirigível, porque eu não tenho uma arma fixa para atirar nele, aí eu estava no barco, aí vieram me explodir, tem mais tempo ainda. Qual é o barco? Aquelas lanchas que tem, aquelas de quatro pessoas, aquela lá é foda. Nossa, já tem uma bem aqui, vou pegar para te levar aí, aí se explodiu. O cara pulou o tejo, largou o bomba para o meu dedo. O cara se abaixou na hora. O cara se afina. Apesar de me perder qual modo está a arma. Acho que vai custar meia vida na hora do Pio Pio, né? Tem muita gente na TV. Estou indo para lá. Por que o Massimo não vem jogar com a gente? Ai meu time Guilherme Ai meu time Guilherme Mas tem que fazer um jogo mais fácil Ultimamente eu joguei contra ele Que diabos Ai ai Não quer deixar o cara não pega avião? Pega avião agora Se escorra Se de deixar eu Tchau Tchau